Pela risada o Igão é o Mother, corre! Ih, por que eu não corro rápido? Porque não dá. Ah, eu não acredito, o Mother corre rápido. Corre, galera, pegar o diamante! O Mother é o Igão. Tenta de o Igão, pai. Ah, meu Deus. E não dá pra saber quem quer porque a skin muda. E aí? É pelo nome, né? Senhor Coen, Coen, Coen. Eu peguei um diamante, pai, você. Pegar, eu tenho que pegar o diamante. Ele não corre quando é inocente. Peguei um diamante também. Você não quer pegar o meu aqui e juntar e fazer já arma? Não, não dá pra juntar. Dois. Ai, meu Deus. Três. Como é o Mother? Quem é o... É o Igão, é o Igão. Galera, é o Igão, o Igão é o Mother, galera. Cuidado. Cuidado com o Igão. Peguei. Vai. Pegar mais um, mais um, mais um. Eu tenho... Eu vou ter cinco agora. O Igão já tá pegando os caras lá. Tô escutando o mouse dele. Eu tenho cinco. Aí. Já tem arma. Já tem... Já tem arma. Tem arma? Vamos pegar ele. Tem que pegar ele. Achei! Não! Achei! Já! Aê! Achei! 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 Vamos lá. E aí, Rua Moraes. Deixa eu mandar salve agora no intervalo pra galera. Pai, tem um CSGO. Bora jogar. Salve, Hunter. Essa menina é muito louca. É verdade, Lucas. Nem falou isso. E aí, Matheus. Pai, vai entrar no outro servidor? Vou. Pai, manda salve. Tô pedindo salve há muito tempo. Salve, Daniel Instrumental. Tamo junto. Desculpa, parceiro. Não fiz isso antes. Omar. Já ouviu o músico do Omar que tá na live, hein? Omar. 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 Pega, amarra, segura. Traz o meu amor pra cá. Ai, meu Deus. Piada, piada, piada. E aí, Guilherme? Salve, melhor youtuber. Valeu, gamer Ramos. Ó, Ramos é o meu sobrenome, hein? Eu sou Ramos também. O nome do pai é Ramos. Ramos. O Ramos? É. Salve, Hunter. Eu não sei Ramos, mas só você é flor. Ai, eu sou uma flor. Não sou só uma flor, eu sou Ramos. Pai, vamos ao Bad Wars? Vai ter Bad Wars, sim, galera. Rapiz, você tá demorando um monte pra vir no palhaço e a gente tá perdendo. Ah, eu achei que já ia começar direto. Não. Vamos aqui, ó, no dois, porque só tem dez pessoas. Nossa, mas o cara, em vez de chutar lá na boca do palhaço, ele chuta aqui na metade, só. É assim, não. Chuta na boca do palhaço. Que coisa ruim, mano. Pai. Ai, bebê, eu não me preparo. Vamos, 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 vamos no que tem onze, gente. Que onze, gente? Não, a gente vai no primeiro aqui, ó. Primeiro? Ok. Entrei. Pai, clica. Cliquei. Peraí, você não é o mesmo. E aí, galera, estamos aqui pra mais uma partidinha de Murder do Minecraft. Já chega deixando o like, só vamos. Você disse isso. O quê? Você disse isso. Eu disse isso? Não. Eu tô com medo do que é o Murder, pai. Quem será o Murder? É você, Papai Noel? Não. Mentira. O Papai Noel agora... Achei, achei. Um cara com camiseta roxa, pai. Um cara de camiseta roxa, hein? Aham. Ele tá... Ele... 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 Ele parece... Ele tem cabelo loiro. Ele tem uma... Cabelo loiro? Ele tem... Moreno? Ele é more... Ele não é moreno, não. Ó, ele tá subindo. Tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo. Subiu, subiu, subiu. Ó, pai. Ele... Ele é um cara com... Camiseta roxa. Eu vi, eu vi, eu vi. E ele tem uma faixa. Eu vi, eu vi, eu vi. Pode. Pode, pai. Tô fugindo, tô fugindo. Ó, ó, pai. Ó, pai. Secou, secou. Você vai conseguir. Peraí, 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 peraí. Calma, calma. Respira, Ashley. Respira, Ashley. Acha fica mais desesperada. Me deixa muito desesperada. Meu Deus, meu Deus. Eu preciso achar só mais dois diamantes. Preciso entregar pra quem é murder. Achei mais um. Pera, 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 pera. Ai, ele odeia a aro. Ó o cara, ó o cara. E o cara tá tentando acertar eu, esse louco. Pai, eu vou ver o murder. Ixi. Caramba, cadê o murder? Cadê o murder? O murder, o murder, ele tá dentro de uma jausa. Aê! A live denunciou o murder. Que barba é essa, pai? Curtiu, Luiz? Gigante. Ó, bigodão? Ó, bigodão? Ó, bigodão. Devia tirar essa parte que daí fica o bigodão certo. Ó, bigodão? Isso é um bigodão maluco. Ó, bigodão? Ó, biga. É um bigodão maluco porque tem uma barba aqui e uma barba aqui. Daí tem que tirar essa barba pra ficar o bigodão normal. Ou essa pra ficar normal. Meu bigodão, galera. É, é o novo estilo. Não tô conseguindo jogar com você. Será que é porque tá lotado ou não tem nada a ver? Pai, vamos. Se ele conseguir entrar aqui no servidor. Galera, tenta entrar agora no servidor, ó. Tenta entrar agora no servidor que a gente tá fora. Pai, eu tô... E daí a hora que a gente entrar na sala vai lotar, entendeu? Aí vocês entram na sala com a gente. Entendeu? Vamos no número um, né? E aí, fun time? E aí, pai? Me coloca na caos. Vamos no número um, né? A gente... Oi, peraí, 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 peraí. Ó, no um lá, no um. Foi. Um? Pai, é... Ai, meu Deus. Minha fofa demais. Agradece a Deus. Ela falou que você é muito fofa. Obrigada! Ai, pai, meu nome... Pai, por favor, perde. Eu tô te esperando em nome no Minecraft. Como assim, panda? Entra com a gente, moninho. É só você entrar no mesmo servidor que a gente. Não precisa chamar, galera. É só vocês entrarem, tipo... No mesmo servidor, tá aí na descrição o lobby. Qual o lobby que a gente tá, Papai Nel? Lobby. Um? É. Então, no lobby um. Aqui, né? É na plaquinha. É na plaquinha, galera. Eu sou inocente. E você, pai? Eita, tá chovendo. Eu também sou inocente. Nossa, tá chovendo, tá chovendo. Tem um cara aqui já perto de mim. Ai, tem um cara perto de mim. Tô com medo de ser. Deixa eu pegar o diamante rápido. Eu não sei quem... Eu não sei quem é o murder, mas eu tô com medo. Essa fase de mim não jogou ainda, hein? É. É que a gente não joga tanto. E aí, Papai Nel? Hoje vai virar, Papai Nel? Você falou, vamos virar ou eu viro, hein? Ah, não. Então vamos virar hoje, hein? Não, então. Hoje é vira-vira, hein? Hoje é sábado. Amanhã o seu trabalho tem meio-dia, então. Ai, meu Deus. Tem um cara perto de mim. Amanhã eu sou vagabundeiro de nós. Ah, então tá perfeito. A mãe também joga. Falou que hoje vai virar. A mãe também joga. Vai virar na cama, Jor-me. Vai virar pro lado da cama, depois vai virar pro outro lado. Ah, mãe, ele tá de roxo. É o bigodão. O morder tá de roxo. É o bigodão, Seth, isso mesmo. Salve, Otávio Players. O morder é de roxo? Galera, já viu? Ele é laranja. É o de roxo. Laranja. Laranja? Ele tá com o que? De tigre? Cabeça? Mais de quente. E aí, já foi. O que que, pai? O que que deu? Já foi. Tá muito fácil. Tá muito fácil. Pai, e o Roblox? É muito fácil. O Roblox é o vídeo no canal. O Zack, lembrando que todo mundo tá assistindo a live, galera. A gente tá postando vídeo... Pai, eu também é triste. Tá, só um pouquinho. A gente tá postando direto, galera, vídeo de Mine e de Roblox aqui no canal. Assistam, galera. Deixa o like pra gente continuar trazendo vídeo pra vocês, senão a gente vai parar, galera. É, vamos parar. Porque dá muito trabalho pra editar, filmar, galera. Então assistam os vídeos de Roblox. Assista os vídeos de Minecraft. Comenta o que vocês querem mais, o modo que vocês querem. Deixa o like. Tem dois vídeos novos aí. O último que saiu foi de Minecraft. Pode falar, filha, por que que você tá triste? Eu tô triste por causa que... Hum... Eu estou triste porque eu não lembro... Esqueceu. Ah, esqueceu porque eu queria falar um monte de coisa. E aí, sou seu fofo. Valeu, Marcos. Pai, joga Bill Battley. Bill Battley acho que a gente tava jogando até agora, mano. Pai, não olhe na minha tela. Meu nome é Uzumaki. Ô, louco, não é o nome do outro cara lá. Ó, esquilo. Ó, diamante. Entra no Hypixel é melhor, sim, mas a gente daí não joga com todo mundo, entendeu? O Hypixel é só pra conta original, galera. A gente não pode jogar com todo mundo, quer jogar com o pai, também joga. Mas o próximo que a gente vai entrar é o Sky Minigames pra jogar, galera. Fazer esquemigão subir na parte mais alta do mapa. Ah, não, dá pra gente jogar o Bad Wars aqui mesmo, né? Peraí, o que aconteceu comigo? Esse aqui tem o Bad Wars também. Tem. Vai acontecer uma coisa comigo. Salve pro primo do Edinho. Vai acontecer uma coisa comigo. O que, meu amor? Olha, eu não tenho isso. O que é isso que você tem embaixo aí? Do nada apareceu. Ué, você joga no cara, às vezes é poder alguma coisa? É, deve ser poder. Ou você é murder, eu acho que você é murder. Joga no cara, tenta jogar isso aí no cara. Ah, não, isso aí é uns negócios que deu erro. Corre, galera. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não fala quem é, mãe. Eu preciso achar diamante, galera. Eu preciso achar diamante, galera. Eita. Galera, preciso... Vem mais perto do pai, Ashley. O que aconteceu? Pegaram você? A Ashley era o murder. Mas nem tinha como saber o molequinho dela. Eu tava falando assim, a Ashley é o murder. A Ashley é o... Você não tava falando não. Eu tava falando bem quietinho aqui na live. Eu tava falando bem baixinho. Bem baixinho na live. Deixa eu ver se vai aparecer lá. Eu falando lá, Ashley é o murder. Ah, não, 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 não. Não apareceu. Você falou tão baixo que nem dá pra... Não apareceu, pai. Vai lá, vamos jogar o último, hein. Saideira aqui do... Não! Saideira do murder, galera. Deixa o like se não deixou o like. E nós vamos pro... Bad Wars. Daqui a pouco. É só... Aí, saideira, o último, hein. Vamos lá, galera. Eu sou inocente. Última partida de murder. Você, pai. Eu também sou inocente. Hum, eu tô com medo que... Você nem tá jogando, mãe. Eu sou o Batman. Eu sou o anjo. Saúde. Olha quem eu sou. Eu sou um... Nossa, olha só. Você é um anjo da escuridão, é? Deixa eu pegar o diamante. Olha, eu sou inocente. Quem que é? Quem que é? Vamos pro Carl Mother, hein. Vamos pro Carl Mother. Pai, o que você é? Eu sou inocente. Eu tenho um diamante, você. Eu acho que é o Coringa. Ele tá com o cara rã, soma rã. Quem é? Eita, 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 eita. Tem um Coringa aqui. Eita, achei, achei, achei. Quem é? É o cara aqui. Com roupa verde. Minha arma caiu. Minha arma caiu. É o Papai Noel. É o Papai Noel. Por que minha arma caiu? É o... Ai, meu Deus. O Papai Noel, eu tô vendo ele. Por que eu não pego a arma do chão? Corre. Por causa aqui. Corre. Você já foi. Eu, eu, ai, eu morri. Ah, eu não vi que eu tinha morrido. É, galera. É, o tempo passa. Ah, por que você não tá conseguindo pegar a minha arma? O Mother é o cara de verde. Ele passou do meu lado. É o cara aqui, ó. Esse cara é o Mother. Esse cara é o Mother. Esse aqui, ó. É o Igão. O Igão é o Mother. Não é não. Eu era o Batman que ele me matou ali atrás. Esse aqui, ó. Esse é o Murder, galera. Esse tá denunciado. Ele tá no avião. No avião marrom aqui, ó. Esse é o Murder. Ele tá sendo filmado na live do pai. Olha só, olha só. Xerife, cadê o xerife? Ai, tentando acertar ele. Ele errou. Errou. Ah, eu sou o pai. Ah, eu sou o Brevivo. Eu sou o Brevivo. O que tá, galera? Eu não senti você. É muito importante o like de vocês. Eu gosto dessa fase aqui da KD. Eu acho mais legal de todos. Eu acho que ela é pequenininha. O Papai Noel não pode subir lá em cima, lá. Tô com medo. O Papai Noel não pode se esconder, não. Você tá lá em cima, lá. Galera, cuidado. O Papai Noel é o Murder, hein, galera. Ele é o Murder. Como ele é? Só pelo tom de voz dele era o Murder. Olá. Olá. O que que eu falei? Quem é o Murder? Sei lá quem é o Murder, mas o bicho tá pegando aqui embaixo. Ai, droga. Eu tô... Ai, enchei. Eu... Não, eu quero... Eita. Eu não... Aê! Você era o Murder? Não, ele... Eu achei o Murder. Você matou o Murder? Não, foi um outro cara. Outro cara matou o Murder. Já foi o Murder, já. Eu tava lá. Eu tava lá. Eu assisti aquela guerra de Murder. Salve, Danilo. Salve, GamesTV. Galera, bora todo mundo deixar o like.